Agora, sempre que nós falamos com eles, dizemos que estamos na fria, pronto, assim vai, eu, senhora mãe, senhora mãe, dizemos que estamos na pensão, pronto, tem que ser? Sim, e dizemos que estamos com o pessoal, mas sem dizer nomes, ok? Está terminado, ok. Ai, senhora mãe, mas nós vamos combinar. Bem, casar do caráter, do giro é a teneza ir na altura certa. Pronto, primo, que grande a foto, ó, e no cima ficamos com ele atrás dele. É, estou com o braço do giro, ela é a dar a cabo de nós. Obrigado, a dar a cabo de nós, e o corte vai lá pelo campo dele? Ela está a vir e sem bebo, como eu disse. Como, tem ninguém?